Música Quando eu quero vir pra tua casa Quando eu quero estar em adoração E o pé de qualquer jeito Fazer os seus custaços querendo me parar Mas eu não posso parar Eu não posso parar Tenho compromisso com você Eu não posso parar Eu não posso parar Tenho compromisso Tenho compromisso Quero te adorar meu Senhor Quero te servir onde for Pois nada pode me impedir Nada pode me impedir Quero te adorar meu Senhor Quero te servir onde for Pois nada pode me impedir Nada pode me impedir Eu quero te adorar meu Senhor Quero te servir onde for Pois nada pode me impedir Nada pode me impedir Quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Quero te adorar Meu Senhor Quero te servir onde for Pois nada pode me impedir Nada pode me impedir Quero te adorar 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 O nome de Deus Amém Graças a Deus